A Tua Atenção O crente quando quer vitória de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor, ele atende o clamor. As lágrimas são como frases na presença do Senhor, tem muito valor. Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer, e eu digo pra você, Chore pra vencer se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar, chore aos pés do Salvador, Pode chorar, pode chorar, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, Pode chorar se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar, chore aos pés do Salvador, Pode chorar, pode chorar, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Há muito tempo pedindo, orando, buscando, mas a Tua Atenção não chegou, ela não chegou. O crente quando quer vitória de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor, ele atende o clamor. As lágrimas são como frases na presença do Senhor, tem muito valor. Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer, e eu digo pra você, Chore pra vencer se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar, chore aos pés do Salvador, Pode chorar, pode chorar, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar, chore aos pés do Salvador, Pode chorar, pode chorar, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar, chore aos pés do Salvador, Pode chorar, pode chorar, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Meu irmão pode chorar